E aí, do programa de hoje, eu converso também com um especialista em documentar casamentos, o fotógrafo Sérgio Galera. Eu volto já já. Beijo do gordo. Olha só, gente, ele fotografa eventos sociais e tem muita história pra contar. Eu vou conversar com Sérgio Galera. Ah, Sérgio Galera, tá com frio, meu? Hein? Tá com frio, ele tá todo cobertinho ali. O moletom e tal, então eu fico pondo e tirando. Quando eu acho que a câmera tá filmando que nem agora, eu tirava, mas aí você me pegou, meu? Pois é. Mas daqui a pouco você vai esquentar já, já. Não é, Sérgio? Com certeza. Sérgio Galera, você sempre fez eventos sociais? Trinta anos fazendo, fotografando eventos sociais. Você tá onde? Sou do Rio de Janeiro, da ilha do governador. Da ilha do governador. Isso.